As meninas se encantaram com o microfone e, do jeito delas, disseram o que mais gostam de fazer para se divertir. Dançar, espertas e saudáveis, é o que Valentina e Eloá amam. Mas, para que possam fazer isso com independência, vem mais uma fase do tratamento. O carro veio lotado de malas para Goiânia. Isso porque elas vão ficar alguns dias no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, depois de colocar mais expansores de pele, que vão permitir a separação das duas. Elas ficam em pézinha, estão aprendendo a dar os passinhos já, do jeitinho delas, mas elas vão devagarzinho. Mas já fica em pé, elas se equilibram na hora de abaixar, na hora de levantar, elas levantam sozinhas, sentam sozinhas. As meninas estão aqui no carro porque estão aguardando a liberação para que elas subam, para finalmente serem internadas e darem início à última fase antes da operação. É a colocação dos expansores. Se tudo correr bem, sem rejeição, a recuperação deve durar mais ou menos 30 dias. E aí poderá-se falar numa data definitiva para a cirurgia tão esperada de separação das duas. Elas colocaram três expansores. Aí teve rejeição, bem no início teve rejeição. Aí teve que retirar o expansor, fazer a recuperação para colocar o segundo expansor. Agora já colocou no lado que não tinha mexido ainda, colocou o expansor, recuperou, está bem. Agora a gente vai internar para a hospedade de hoje para colocar outro expansor. Pode ser de um a dois, aí vai depender do doutor na hora da cirurgia. Os pais que são de São Paulo se mudaram para Morrinhos, assim que elas começaram o processo para a separação. Escolheram o interior por ser mais tranquilo e porque tinham uma conhecida. Desde então, revezam os cuidados com as filhas siamesas e a mais velha de seis anos. Eles vivem com dinheiro de rifas e doações. Após a cirurgia de separação, depois de recuperação, aí a gente tenta um outro serviço, alguma coisa aí, por enquanto, de imediato, não, porque a mulher está com a hernia umbilical, então não tem como eu trabalhar para as outras pessoas. Até eu queria, mas não dá. O maior gasto é com fraldas. Toda a quantidade doada é bem-vinda. A gente precisa muito de ajuda, tanto de fralda, lenço umedecido, pomada, a gente usa bastante. Valentina e Eloá compartilham vários órgãos, além da estrutura óssea na altura da bacia. Os pais têm fé que ambas vão andar depois de separadas. Esperam ansiosos por isso. Nossa, não vejo a hora.